Gabriel Beleleu Xixi e Cocó Mamãe 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 O que foi, Gabriel? Eu quero fazer xixi Que vontade, que vontade, que vontade de fazer xixi Que vontade, que vontade, que vontade de fazer xixi Coração acelerado, bate forte, tum 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 Preciso ir correndo pro banheiro pra fazer o número um Mamãezinha, por favor Vê se não demora o dia inteiro Mostra que me tem amor Me leva logo pro banheiro Mamãezinha, por favor Vê se não demora o dia inteiro Prova que me tem amor Me leva logo pro banheiro Mamãe 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 O que foi agora, Gabriel? Eu quero fazer cocô Ai, ai, ai Ai, 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 ai Tá correndo Eu não posso deixar pra depois Vou sair daqui correndo Pra fazer o número dois Mamãezinha, por favor Vê se não demora o dia inteiro Prova que me tem amor Me leva logo pro banheiro Mamãezinha, por favor Vê se não demora o dia inteiro Prova que me tem amor Me leva logo pro banheiro Me leva logo pro banheiro Me leva logo pro banheiro Sai da rã que eu vou fazer o carro Sai da rã que eu vou fazer o carro Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Sai da rã que eu vou fazer o carro Mamãe 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 O que foi agora, Gabriel? Amo você Mai Amo? TAMEN Amo! Amo! TAMEN TAMEN